BABY BUS Clica aqui pra se inscrever! Sai da minha frente! Ei, não sabe que isso é perigoso? Volte aqui! Nós somos os mais velozes das ruas! Sai da frente! Essa não! Por que essa placa está aqui? Eu tive uma boa ideia! Vamos trocar as placas! Venha me seguir! Vamos aprontar! As placas de trânsito! Nós vamos trocar! Vamos nos esconder e esperar! Fazer isso é tão divertido! É tão engraçado! Venha me seguir! Vamos aprontar! As placas de atenção! Vamos esconder! Vamos nos esconder e ver quem vai ser o coitado que vai cair! Ah, não! Quem foi que fez isso? Ah, 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 ah! Oh, 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 oh! Hi, 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 hi! É tão engraçado! Somos bagunceiros! Adoramos aprontar! A polícia nos achou! E agora o que fazer? Mostra pra ele o que podemos fazer! Mal posso esperar pra ver nos quem cringar! Ha, 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 ha! Oh, 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 oh! Hi, 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 hi! Nunca vai nos pegar! Você não me pega! Ha, 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 ha! Ah, ai! O que está acontecendo? Ha, 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 ha! Não, 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 não! Ha, 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 ha! Agora eu te peguei! Ah! Ah! Outra placa de cuidado! Vocês trocaram as placas da rua e colocaram todos em perigo! Vocês estão presos! Não, 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 não! Não, 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 não! Desculpe, nós nunca mais faremos isso! Ah! Vocês são muito lentos É o bagunceiro de novo Super carro de polícia O bagunceiro furou o sinal vermelho Entendido Will, will, will Crime vou investigar Will, will, will Bem depressa vou chegar Will, will, will Sou o carro da polícia A cidade vou salvar Puxa, amada Eu sempre vou atender Proteger a cidade É o meu dever Onde está bagunceiro Você não vai fugir de mim Por aqui Will, will, will Criminoso vou pegar Will, will, will Vamos lá Oh, yeah Oh, yeah Ninguém vai me deter Oh, yeah Oh, yeah A vida eu vou correr Essa foi por pouco Vou chamar Eu sempre vou atender Eu sempre vou atender Proteger a cidade É o meu dever Onde está bagunceiro Você não vai fugir de mim Will, will, will Criminoso vou pegar Will, will, will Vamos lá Oh, yeah Oh, yeah Ninguém vai me deter Oh, yeah Oh, yeah Rápido eu vou correr Isso não vai me deter O chamada Eu sempre vou atender Proteger a cidade É o meu dever Onde está bagunceiro Você não vai fugir de mim Eu vou te pegar Will, will, will Criminoso vou pegar Will, will, will Vamos lá Will, will, will Criminoso vou pegar Will, will, will Vamos lá Will, will, will Não há ninguém que possa me parar Parado Você está preso Agora você não pode fugir Me desculpe Oh, no Corrida de supercarros amanhã? Troféu de doces? Opa! Vou vencer essa corrida! Vou ser vencedor! Sou um bagunceiro! Ahá! Ahá! Esse troféu sou eu que vou ganhar! Ganhar! Não tente me passar! Mais rápido vou chegar! Ahá! 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 Viva! Eba! 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 Sou um bagunceiro! Oba! 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 Vamos lá! Viva! Eba! 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 Sou um bagunceiro! Oba! 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 Vamos lá! Viva! Sou um bagunceiro! Ahá! Ahá! Esse troféu sou eu que vou ganhar! Ganhar! Não tente me passar! Ahá! Mais rápido vou chegar! Ahá! 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 Viva! Eba! 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 Sou um bagunceiro! Oba! 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 Vamos lá! Viva! Eba! 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 Sou um bagunceiro! Oba! 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 Vamos lá! Viva! Sou bagunceiro, ahá, ahá Esse troféu sou eu que vou ganhar, ganhar Não tente me passar, ahá Mais rápido vou chegar, ohô Ahá, 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 ahá Viva! Ah, não, 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 pára, 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 pára Ai, meu Deus! Ahá, ahá Ahá, ahá, ahá、 ahá, 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 aháur Ahá, 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 ahá Ahá, 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 ahá... Papai, olha, é uma linda borboleta Não vá muito longe, filha Está bem Para, borboleta! Não vou ir para longe! Mimi! Mimi, cadê você? Papai, eu tô aqui! Mimi! Mimi! Mimi, segura isso, Mimi! Eu não alcanço! Supercarro de Bombeiro! Precisamos da sua ajuda! Vou, 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 vou! Inho, inho, vou! Eu sou supercarro de bombeiro! Não precisa temer! Estou indo até você! Inho, 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 eu vou te salvar! Mimi! Socorro! Supercarro de Bombeiro! Não tenha medo, vou te ajudar! Indo à escada! Não tenha medo, vou te ajudar! Inho, inho, vou te ajudar! Inho, inho, vai, vai, vai! Vai! Eu estou com muito medo! Vou, 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 vou! Inho, inho, vou! Eu sou supercarro de bombeiro! Não precisa temer! Estou com você! Não precisa temer! Eu vou te salvar! Mimi, você é tão corajosa! Ah não! Minha mochila! Não se preocupe! Eu resolvo! Vou, 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 vou! Inho, inho, vou! Eu sou supercarro de bombeiro! Vou, 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 vou! Inho, inho, vou! Se você precisar comigo, pode contar! Obrigada, supercarro de bombeiro! Ah, de nada! Se precisarem, podem contar comigo! Viu? Supercarro de bombeiro! Você tem alguém aplodando pela cidade! E você sabe quem é? Eu acho que é o bagunceiro! Ele é tão grande que passou por aqui gritando! Acionando o meu radar! Vou pegar o bagunceiro! Supercarro de polícia! Sou tão esperto e valente! Vamos procurar! Vamos procurar! Tem vistas a encontrar! Preste atenção! Preste atenção! O que tem ali! O que tem ali! São casquinhas no chão! Quem fez a confusão? Foi o bagunceiro? Supercarro de polícia! Tem alguém aplodando pela cidade! Você sabe quem é? Eu acho que é o bagunceiro! Ele era tão rápido e passou por aqui gritando! Supercarro de polícia! Supercarro de polícia! Sou tão esperto e valente! Tão esperto e valente! Vamos procurar! Vamos procurar! Tem vistas a encontrar! Preste atenção! Preste atenção! O que tem ali! O que tem ali! Marcas de pneu no chão! Quem fez a confusão? Foi o bagunceiro! Supercarro de polícia! Sou tão esperto e valente! Vamos procurar! O bagunceiro pega! Mas eu não fiz nada! Preste atenção! Te pegamos bagunceiro! Tão fui eu! Sem casquinhas de sorvete! Sem terra no pneu! Eu acho que não fui! Supercarro de polícia! Supercarro de polícia! Sou tão esperto e valente! Tão esperto e valente! Vamos procurar! Vamos procurar! Seguindo o som! Deixa eu pensar! Deixa eu pensar! Nas pistas de novo! Nas pistas de novo! Tem casquinhas de sorvete! E os pneus sujos! Quem é você? Super Caminhão! Super Caminhão! Super Caminhão! Super Caminhão! Ah! Ah! Muito obrigado! Então era o Super Caminhão que estava aprontando por aí! Eu disse que não tinha sido eu! Ah! O que aconteceu com vocês? É tudo culpa sua! Ah! 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 Me desculpe, pessoal! Essa foi mal mesmo! Foi mal! Bagunceiro! Devolva meus brinquedos! Você de novo, bagunceiro! Brinquedo! 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 Olha ali Olha aqui Olha pra mim, olha pra mim Sou um bagunceiro Buzina Sou um bagunceiro Rodas Sou um bagunceiro Cumpadores Sou um bagunceiro Vamos rodar Não, não chore Não, não chore Não, não chore Não, não, não Não Por que continua chorando? Olha ali Olha aqui Mágica Sou um bagunceiro Carro Sou um bagunceiro Dinossauro Sou um bagunceiro Pirulito Sou um bagunceiro Não, não chore Não, não chore Não, não chore Não, não, não Não Finalmente A polícia não me viu Ele passou direto Sou um bagunceiro Vamos bagunçar Sou um bagunceiro Meu pirulito e meu brinquedo Isso é meu Minha pirulito e minha brinquedo Venha comigo Venha comigo Grande bagunceiro Te peguei Minha perna Está subindo Aguenta firme aí Doninha Eu já vou chamar a ambulância Superambulância Alguém se machucou Não se preocupe Eu levo você pro hospital Puxa A ambulância chegou aqui tão rápido Que maravilha O que foi, lobo? Eu me machuquei O que eu faço? O que faremos? Ele se machucou O que faremos? O que faremos? Eu tive uma ideia Chame a superambulância Por favor Chame a superambulância Para mim Oi, atende Superambulância Alguém se machucou Entendido Já estou indo Ui, 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 iu Ui, 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 uu Eu sou a superambulância Olha só meus pneus Rodando, rodando Corre, corre, muito rápido Vamos, vamos, vamos Me chame sempre que alguém precisar Eu vou te levar ao hospital agora Ah, enganei vocês! Olha só, isso não é legal! Eu estou passando mal o que eu faço Eu estou passando mal o que eu faço Eu tive uma ideia Chame a superambulância Por favor, chame a superambulância para mim Alô, superambulância? O lobo está mal outra vez Não serei enganada novamente Está doendo muito? Muito! Ele está muito mal de verdade Eu sou a superambulância Olha só meus pneus Rodando, rodando Corre, corre, muito rápido Vamos, vamos, vamos Me chame sempre que alguém precisar Eu vou te levar ao hospital agora Por favor, me ajude Me desculpem Eu prometo que nunca mais vou enganar ninguém Lembrem-se, crianças Só chamem a ambulância em casos de emergência Eu não sei que vem Eu sou a superambulância em casos de emergência